Fala galera, tudo bem? Mais uma vez que eu sou o Humberto Tavares Hoje eu estou aqui no Domingão, né? Pegando a estrada aqui no Alte A4 da minha esposa, da Regina Vamos sentir o bichinho aqui, olha a quilometragem, faço aqui pra ele Vai chegar assim rapidinho pessoal, olha Olha, tá querendo em mim de novo Me lembro, essa daqui é uma automática, tá? Electric drone, é a opção de estar mudando as marchas manualmente Ou automático, né? Essa daqui é um câmbio sem esmachas, tá? É isso aí, né? Um painel aí, ó Design, né? Agora vai dar pra mostrar a potência do motor, tem esses carros aí na frente Deixa aí, né? Deixar um pouquinho aqui É o corpo de bombeiros aí, ó É só uma degustaçãozinha aí pessoal Isso aí até mais O que é isso? Muito bom O que é isso? Todos? Tchau